Olá, eu sou Márcia Dias e este é o meu canal de dicas. E a dica de hoje é... É pra você que chegou cansada da festa ou cantou demais em karaokê e perdeu as energias. Eu vou ensinar a receita de um bolo maravilhoso, rápido, fácil, com ingredientes saudáveis em dois minutos. Vamos embora pra dica. Primeiro vocês vão colocar o ovo. Depois vocês colocam 40 gramas de chocolate em pó. Pode ser o amargo, pode ser... depende da dieta que você for fazer, tá? Você mistura bastante. Ok, agora você vem com o fermento em pó, só uma colherinha mesmo assim. Um pouquinho, certo? Pra massa ficar fofinha. Você vem misturar com cuidado. E agora você vem com a banana, tá? Gente, pode ser uma banana média ou duas pequenas, tá? Você amassa bem e aí coloca. Coloca aqui. Aí você mexe. Vem devagar. Vem devagar, ok? Pronto. Pronto. Depois de dois minutos, vou pegar o pano aqui, tá? Pra não queimar. Eu coloquei um chocolatezinho em cima, mas não derreteu. Olha só. E aí o que eu vou fazer? Vou desenformar. Depois eu derreto o chocolate separadamente, tá? Agora vocês vão ver como é que ele ficou. Prontinho. E aí, gostaram da dica? Façam em casa e deixem nos comentários o que vocês acharam da receita. Bye, bye!